Permaneçam sentados e os contrários ao parecer de inconstitucionalidade, levantem-se. Peço que quem está de pé continue para nós podermos fazer a citação. Não, espera um pouquinho. Só fique um pouquinho de pé, por favor. Então, foi aprovado por maioria o parecer pela inconstitucionalidade do projeto de lei número 11 de 2018, votando contrariamente ao parecer vereadores Alceu, Tomé, Tatiana e Friço, Renato Oliveira, Elisandro Fiuza, Velocino Eza, Adilode Domênico, Kiko Girardi, Edson da Rosa, Clóvis Xuxa e Chico Guerra. Pode me confirmar aqui quantos votos deu. Certo. Então, foram dez vereadores contrários ao parecer e doze a favor do parecer de inconstitucionalidade. Sim, doze favoráveis. Em segunda discussão e votação...